Oi, oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, me chamo Letícia Santos e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos. Gente, quem conhece essa casa aqui, ó, tô aqui na casa da minha cunhada, da Ana Cecília. O Willis veio fazer aulinha de música, né, pra quem não sabe, nós fomos da Congregação Cristã no Brasil. E o Willis faz aulinha de música, né, ele tá aprendendo a tocar violino. E hoje a gente veio pra aulinha aqui na cidade. E sempre que a gente vem, a gente fica aqui na casa da Ana Cecília esperando, porque o Neném também faz aulinha, que o Del fica aqui com ela. Gente, ele tá escutando? A gente tá fazendo um lanche, aí eu deixei as meninas lá fritando um hambúrguer, tá eu, a Yara, o Willis e a Ana aqui, e o Francisco. Minha mãe tá vindo pra cá também, aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho aqui da nossa noite. Mas a gente tá escutando os gritos das meninas lá na cozinha, né, gente, fazendo os lanches. Filho, vem cá, dá oi, pessoal. E já tá sentando aqui, ó, pra ver desenho, né, filho, na casa da titia. Já deixa aquele like, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não for escutar ainda. E bora pra mais um vídeo. Gente, tamo aqui cortando os pães pra... Depois a gente, sei lá... Conte. Pode falar o que a gente tava contando aqui. O que é que eu tô, então, é a sementinha. Nossa, ai meu Deus do céu. A Yara já... A cara da Yara... A cara da Yara... Planta no curral. Não é meu gringo, não. Não, mas já vai estar mistério, porque eu vou... Mas tá fazendo o papel dos morcegos, tá, viu? É. Hã? Morcego. Quem é? O Wilder, né? É, o neném. Alguém batendo palma ali, a gente assustou. Eu conheço os princípios que Deus me fez. Ai, amor. O que foi, amor? O Au Au tá ali. O morcego com o Rafa e 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 o Rafa. Cuidado, cuidado, filha. O barulho, mas cadê esse? Tá aqui no meio, já. Não é dor, eu achei que ia sair cara. Vamos pôr uma faca, ó. Tá, gostar aqui, por favor. Vai, papai. Fala, papai. Não, não, não. Cadê o meu? Essa é melhor, não? Essa é melhor. Essa barulha aqui é topa. O meu olho aqui é topa. Não, ela não tá aí. Não, ela tá escorregando. Aqui, ó, Letícia. Toma essa. É a minha faca. Por que ela tá aí? Eu quero tirar isso aqui. Não, eu queria tirar isso aqui, mas não foi. O que é que me mirou? Vamos ver se o jacara é me mirou ali na sala, vamos? Eu gosto das cores do tomate bem fininho. Vocês gostam mais grosso? Não, é fininho também. Nossa, o ótimo tomate tá tudo fofo, por favor. Gente, a Ana Cecília vai fazer molho de alho. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você colocou dois aqui? Foi dois dentes de alho, só que... Dois dentes de alho. Muito grande, não? Eles não é muito grande, não, ó. É, porque assim, a gente gosta ele mais fraquinho. A gente não gosta dele muito ardido, muito forte, não. Aí eu tava aqui, ó, cortando tomate. Tô gostando do tomate e tô olhando aqui as carnes de hambúrguer, porque a Yara foi ali olhar o Francisco pra mim. Você coloca quanto de leite? Eu vou colocar... Eu normalmente, quando é pra muitas pessoas, eu coloco 200. Mas hoje eu vou colocar só 100. Só 100, né, pessoal? É, pra você colocar no molho, né? Porque depois vai colocando o óleo e cresce demais, aumenta demais o leite. Pois é. Vou colocar o leite. O meu furou embaixo, meu liquidificador. O Willis tinha quebrado a pecinha, o Willis arrumou. Aí eu utilizei ele duas vezes e ele foi e quebrou a pecinha. Ó. Ó, gente, peraí. A Ana vai colocar agora cebolinha. Vai ficar assim, cebolinha. Dá um gostinho diferente, fica uma coisinha bonita, né? Fica verde. É, fica verde. É, é o que você faz também, que você precisa me botar aqui. É, gente, esse barulho é a máquina da Ana. É. Gente, é, a Ana agora colocou ali. Você colocou sal, Ana? Ou depois? Você coloca. Você coloca sal depois? Coloquei agora. Depois de novo, porque a gente tá gostando. Aí vai dar no ponto ali com o óleo. É. Porque eu tava falando cebolinha, o barulho é a máquina dela. Espirra tudo, né? Mas é bom, né? Dá o ponto. E vai parando, talvez, vai dar no ponto, porque ele fica grossa e ele deu... O óleo, né? O óleo. Ó, ficou pronto o molho aqui, ó. Ana, vai só ver a questão do sal. Olha aqui, gente, essa consistência. Olha. Olha. Que delícia. Hoje a gente vai comer lanche, viu? Nossa, a gente tá fazendo dez lanches. Nós cinco, né? O neném, a Ana, o Willis, a Yara, eu e minha mãe, o Silvério. Mas eu falei nós cinco que tá aqui. Aí minha mãe vai vir, o Silvério não vai comer, porque ele já jantou. Ele não gosta muito de lanche. Aí você vai cortar a cebola pra pôr lá? Vou pôr aqui. Vai pôr a cebola aqui, ó lá. Não, só tô tirando essa casca dela. Ah, sim. Aí eu vou cortar a cebola pra pôr também. Batata palha. Queijo e presunto. Aí terminando de fritar aqui, o Silvério vai trazer o ovo. Agora eu vou dar uma esquentada no pão. Aí eu passo uma garina só de um lado, né? Porque do outro sempre pega na hora lá. E como ele é gergelim, né? Eu não vou esquentar muito assim. É só pro pão ficar quentinho. Aí, ó. Coloquei nessa frigideira aqui, que ela é menorzinha. Tem os últimos dois hambúrgueres ali, fritando. Aí eu vou fazer de pouquinho em pouquinho. Porque a frigideira só cabe em um pão, né? Aí pra não ficar... Aí eu vou colocar assim, ó. Coloca aqui, ó. Só pra dar essa selada aqui de um lado e do outro, assim. Vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. Gente, ó, tô montando aqui os lanches. Todo mundo tá assim, quem que vai comer esse monte de lanche? Porque na hora eu como dois, eu como tanto, olha aqui. Aí a gente colocando aqui o hambúrguer, queijo, presunto, louco, tomate, cebola. E eu coloquei a batata palha na tampa, como que eu vou virar eles aqui pra fechar? Como que eu vou virar? Eu não sei, porque eu coloquei sem pensar. Mas tem um molho aqui, um molho seguro, vamos tentar, né? Vamos tentar ver o que a gente faz. Vamos colocando aí, ó. Hum, delícia. Gente, os lanches, olha só como é que ficou. Ainda estamos terminando ali de montar, mas o pessoal já está comendo. Ficou bem recheado. Bem grande. E é isso. Quem quiser... Ah, fala pra quem quiser mais molho, né? Se quiser ir comendo e colocando molho. E vamos pegar as cocas. As cocas não, a coca, né? A coca, né? oi galera tudo bem ontem a gente tava dando a Cecília chegamos em casa né eu tomei banho eu fui dormir os meninos também foi descansar e agora gente eu estou aqui fazendo os convites de aniversário do Francisco eu vou mostrar pra vocês já pronto olha que lindo gente ficou muito fofo olha isso aqui o tema do aniversário dele eu vou colocar uma fotinha aqui mas vai ser baby Dino tá pra quem não sabe eu disse eu já falei mas o tema vai ser baby Dino aí eu vi esse modelinho de convite na internet eu achei muito fofo essas caixinhas aqui ó de chiclete da Tortuguita ó aí eu tô tirando essa tampinha de cima e a menina fez pra mim um adesivo ó aí aqui na tampinha tem assim venha participar de uma grande aventura e o aniversário de dois anos do Francisco ó aí assim tá dando certeza direito mas eu vou gravar de outro lado e quando a pessoa abre a caixinha do chiclete dentro vai estar as informações peraí gente eu também de abrir o chiclete pra cair ó aqui dentro vai estar as informações com data com data hora local tudo bonitinho né aí assim a menina fez pra mim uns adesivos e eu tô só colando aí deixa eu passar aqui pra vocês verem melhor fazendo aí gente vai ser dois modelos de convite pras pessoas que moram aqui a gente vai dar isso daqui né mas eu acho que eu ainda vou colocar num saquinho a gente vai na cidade e eu vou ver se eu vou colocar num saquinho se eu vou só colocar um lacinho eu vou decidir ainda o que que eu vou fazer porque eu acho que tá faltando alguma coisa ainda aí tem outra moça que foi a moça que foi a moça que fez os convites dele do ano passado é um vídeo ela tá fazendo ainda esse vídeo assim que ficar pronto eu já vou enviar pras pessoas que não moram aqui né no caso o pessoal que mora Uberaba da família aí a gente vai enviar o virtual né porque não tem como a pessoa pegar esse modelinho aqui aí a gente tem que ter muito cuidado pra elas abrirem porque senão chocolate voa pra todo lado e aí 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 A gente está indo na cidade A gente está indo na cidade agora Já saímos de casa Ontem eu recebi uma mensagem Que eu comprei algumas lembrancinhas do Francisco Pela Shopee Aí ontem eu recebi uma mensagem Que tinha sido entregue Porém, eu coloquei para chegar na minha caixa postal E o correio aqui só funciona dois dias na semana Tipo, o correio está fechado Hoje está fechado Hoje está fechado Então assim, gente Aonde que essas lembrancinhas foram entregues Ao lado do correio Tem uma loja de construção Que às vezes quando é transportadora Eles entregam lá Então a gente vai dar uma passadinha lá Para saber se eles deixaram lá Se não, a gente vai ter que descobrir Aonde que está essas lembrancinhas Porque está constando aqui no site Que foi entregue E também eu vou comprar algumas coisas E a gente vai passar lá no espaço Onde vai acontecer a festa Lá no clube Aí eu vou mostrando um pouquinho para vocês Eu falo clube Chama clube Porque é lá dentro Porque assim, gente Lá é um parque de exposição Mas lá é onde o pessoal Reúne para fazer coisas do sindicato E o pessoal aqui da prefeitura Eles conseguem emprestar Para a pessoa fazer festa Você manda mensagem lá para o responsável E tudo mais Porque como é uma cidade pequena A gente todo mundo se conhece Aí a gente vai lá Limpa Depois entrega tudo limpinho Aí lá do lado de fora É onde tem a exposição Onde tem o leilão Que eu postei para vocês no vídeo anterior E lá dentro É onde tem um espaço Assim, um salão Que o pessoal fez a festa Vou fazer Ai, gente Já fui em três lugares E não tem O restante do Esperar A firma vai abrir Papai está vindo lá O restante do chiclete A gente está no último supermercado Que tem aqui na cidade Na vendinha Vai sair, peraí O Francisco está querendo sair dentro do carro Gente, paramos aqui na padaria Oi É o seu mamar É o seu mamar ali Vou estar aqui na padaria Eu vou fazer um lanchinho O Francisco está vendo o leite Falando que é mamar Tomando um suquinho com pastel de Chegamos em casa Eu consegui pegar o restante Das lembrancinhas do aniversário do Francisco Aí eu coloquei aqui na cama Para mostrar para vocês O que já tem aqui de lembrancinha Esse modelinho aqui, gente De lembrancinha Eu achei ele muito bonitinho Muito legal E super diferente Para dar de lembrancinha Ó, eu vou abrir aqui Para mostrar para vocês É aqueles estojos de colorir Eu escolhi esse tamanhinho aqui Tem um ajudante aqui, ó Eu escolhi esse tamanhinho aqui Que vem 24 peças Mas tem ele com menos e mais peças, ó Aí aqui tem o lápis De escrever A borracha O apontador Tem... Ui Várias cores de giz Não, meu amor Não pode não O seu está ali, tá? Eu já dei um para ele, gente Porque ele viu, né? E quis brincar Oi, o seu está ali Minha mãe vai pegar o seu Aí, gente Como eu estava mostrando para vocês Aí aqui, ó Vem várias cores de giz de cera E é tudo personalizado Aí eu achei muito fofinho, ó Minha mãe vai abrir, peraí Ó, é tudo personalizado E como o aniversário é do Baby Dino Tem tudo a ver, né, gente? Ó, já veio o dinossauro já Não precisou nem personalizar nem nada Aqui, ó Vem vários desenhos Tem vários desenhos aqui, gente Ó De dinossauro para as crianças pintarem E aqui, ó Vem as tintas, né? O do Francisco A gente teve que molhar um pouquinho Para poder sair a tinta Mas sai tranquilo E vem um pincelzinho Aí Esse é o primeiro modelo de lembrancinha Vocês gostaram? Eu achei, assim, muito lindo Aí essa daqui A gente vai dar para as crianças, né? Essas lembrancinhas que eu vou mostrar para vocês aqui São todas das crianças O outro modelo de lembrancinha Que eu comprei também Isso aqui tudo foi Shopping, tá, gente? Foi tudo na Shopping Por isso que eu não mostrei na loja Foi tudo na Shopping Que estavam esperando chegar É um jogo da velha Assim, ó De madeira Esse daqui é o quadradinho, né? De brincar, ó Um quadradinho de brincar Geralmente Espera aí, mamãe, abre já Geralmente, gente Esse aqui vem para a pessoa personalizar, né? É por isso que eles vêm assim E aqui Vêm as pecinhas, ó Aí a gente tem que desencaixar O xizinho E a bolinha Veio esse kitzinho Se eu não me engano Tem 20 aqui Eu acho que é 20 ou é 30 Tudo eu estou fazendo para 20 crianças, tá? Que é a quantidade que vai ter lá E que são só as crianças da família mesmo E o outro modelo, gente É isso daqui Já era o pacote com 30 Que até eu tirei duas ali Para o Francisco brincar Mas são essas bolinhas aqui, ó Que dentro dessas bolinhas Elas têm Dinossauro Sabe aquele dinossaurozinho Que cresce na água? Então Achei muito legal, né? Bem diferente Eu vou abrir um aqui Para mostrar para vocês Espera aí Deixa eu ver se consigo abrir Só com uma mão Não consigo, peraí Olha, a gente vê um dinossaurinho Bem pequenininho mesmo Peraí, filho A mamãe já abre, já Olha Bem pequenininho Que coloca na água E cresce, né? Ele é daqueles materialzinhos Que coloca na água E ele cresce Aí deixa eu guardar aqui, ó Aí aqui tem 30 bolinhas, ó Tem de várias cores Tem ele verde E vou abrir, peraí Olha esse daqui, ó Que a mamãe já abriu Olha Aí tem ele laranja Azul Rosa Roxo Esse aqui é um roxo Bem bonito Eu acho que é o mesmo Modelo de dinossauro Porque até agora A gente só pegou desse Deixa eu ver se tem outro modelo Não, gente, ó São modelos diferentes Ó Tá vendo? Esse aqui é um É um dinossauro Não sei o nome, né? Aí esse aqui é outro, ó Deixa eu mostrar esse azul E esse azulzinho aqui E deve ter outro também Mas eu não vou abrir, né? Deixa as crianças se divertir Abrir elas Gente, então é isso Mostro pra vocês um pouquinho Já das lembrancinhas Que tem aqui em casa Essa semana agora É a correria, né? Que vai ser a semana Do aniversário dele Aí eu vou gravando Tudo pra vocês Se Deus quiser Vai ter bastante vídeo Todos os passo a passo Que a gente for fazendo Da festa e tudo mais Aí eu mostro pra vocês Eu não mostrei o local da festa Porque a gente não conseguiu ir lá O rapaz deixou pra gente Ir pra outro dia Mas é naquele lugar lá Onde teve o leilão Então deu pra vocês verem mais ou menos Só que vocês não viram Onde é o clube, né? Mas quem quiser assistir Tem vídeo aqui no meu canal Do meu aniversário Ô, emo Do meu aniversário de 23 anos Foi nesse lugar Acho que foi de 23 Foi nesse lugar Então, se vocês quiserem ir lá assistir Só vocês procurarem aqui no canal Que tem um vídeo Aí foi nesse mesmo lugar, tá? Mas essa semana A gente vai lá de novo Aí eu gravo pra vocês, tá bom? Então, esse foi um pouquinho Das lembrancinhas O aniversário dele Do bebidinho Como eu já falei E aos pouquinhos O que for chegando A gente for comprando For acontecendo sobre a festa Eu gravo pra vocês, tá? Mas já adianto Que vamos ter visitas também Pro aniversário dele Vai ser bem legal Esse ano Como eu falei pra vocês Que a gente foi Fazer aquela viagem A gente optou Por fazer uma festa Só pra família Ano passado A gente fez Pra família Mas veio alguns amigos E amigas, né? Mas esse ano A gente quer fazer mais assim Mais família E tudo mais Chamei uma pessoinha Ou outra ali, né? Já tô com sono Chamei uma pessoinha Umas pessoinhas Ou outra Mas o Foco Como é uma família A gente levou ele Daquela vez Pra passear Pro Berlândia Ele brincou bastante Vai ter mais um passeio Que no próximo vídeo Vocês vão ver, tá? Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou E se você gosta De vídeo De aniversário Organização Decoração Já se inscreve No canal Pra você não perder Nenhum vídeo Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau